Os manifestantes foram transferidos para o Centro de Convivência da UEPG. Eles não quiseram falar com a equipe de reportagem nem permitiram imagens. Na última sexta, logo após o Poder Judiciário conceder para a Universidade a reintegração de posse do prédio da Reitoria, mesmo que fosse necessário o uso de força moderada, os alunos que invadiram o local na semana passada, com chutes e pontapés, pediram para negociar a desocupação. As instalações não foram depredadas, com exceção da porta, derrubada no dia da invasão, que ainda precisa de reparos. Nesta segunda, então, os funcionários do setor administrativo puderam voltar ao trabalho. Como parte do acordo, os manifestantes ainda podem usar o prédio da Reitoria para fazer reuniões. A pauta de reivindicações dos alunos envolve a negociação do preço do restaurante universitário, a reformulação do plano de assistência estudantil, segurança dentro do campus, transparência nos gastos da universidade, além de um posicionamento sobre a PEC 241 e a medida provisória do ensino médio. O reitor da UEPG, Carlos Luciano Vargas, disse que sempre esteve aberto ao diálogo e que a maioria das reivindicações pode ser atendida. A pauta deles não é uma pauta complexa. Existem ali, claro, alguns pontos que não dependem exclusivamente da reitoria, porque são assuntos que dizem respeito ao Congresso Nacional, ao encaminhamento por parte do governo federal de algumas medidas que mudam a Constituição. São situações que fogem um pouco do âmbito da instituição. Mas que estão sendo discutidas. A nossa associação, a Abruem, que representa os reitores das universidades estaduais, já tomou uma posição em uma reunião realizada em Ilhéus na semana passada. A posição é contrária à PEC 241, contrária à medida provisória que muda o ensino médio. E a reitoria tende, por ser afiliada, vamos dizer assim, a essa associação, também tende a acompanhar as decisões da Abruem. No entanto, por conta da violência registrada pelas câmeras de vídeo na semana passada, o processo de invasão será investigado pela UEPG. Não há como não fazer uma apuração dos fatos ocorridos, dos excessos ocorridos, seja de que parte tenha ocorrido. Então, a universidade vai tomar as medidas necessárias no sentido de apuração do que ocorreu. E depois as medidas todas serão de acordo com a lei. Quer dizer, não cabe ao reitor, o reitor não tem poder para dizer se fulano deve ser punido ou não deve ser punido. Isso aí será feito de acordo com o regulamento, de acordo com a lei, com ampla defesa. Enfim, não há como nós tomarmos uma posição diferente dessa.